Fala pessoal, Délio Tambasco falando, bem-vindos a mais um Daily Cast e hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você realmente quer fazer sucesso? Entenda que sucesso não é só coisa pra artista, entenda também que sucesso não é só coisa pra empresário. Sucesso tá ligado à missão e se você realmente quer cumprir a missão de Deus pra tua vida, entender o propósito dele e agir, fazer o que for necessário pra realizar esse propósito da melhor forma, então você busca o sucesso. E agora que estamos alinhados nesse assunto, eu quero que você entenda o sucesso como brilho. A gente que é artista, a gente diz que um artista de sucesso é uma estrela. Existe a estrela do gospel, existe a estrela de Hollywood, a estrela brilha. Então é disso que eu quero falar hoje. O brilho, ele precisa ter dois fatores. E a primeira pergunta que eu te faço é o quanto você quer brilhar. E eu tô falando de intensidade e de alcance também. O quanto você quer brilhar no sentido da intensidade desse brilho. Você quer ser aquela luz que traz uma pequena iluminação pra um cenário e abre os olhos da pessoa? Ou você quer ser aquela luz que ofusca o lugar onde você estiver? Seja com o brilho de Deus sobre tua vida, trazendo realmente um renovo sobre as pessoas. Isso são perguntas que se você não fizer, você não vai saber nem as respostas e nem uma maneira de alcançar o tal sucesso. Por que as pessoas não encontram a satisfação naquilo que sonham e desejam? Porque nem sabem o que querem. Se não sabem o que querem, de fato, não vão saber como traçar metas pra poder alcançar aquilo. Por isso é importante essas perguntas que eu tô fazendo. O quanto você quer brilhar? E a segunda pergunta é por quanto tempo você quer brilhar? E aí nós estamos falando da longevidade mesmo desse sucesso. Será que você quer ser aquela pessoa que brilha por um momento e logo esse brilho é apagado porque de repente tem outros brilhos ou outras estrelas ao redor? Eu vejo que o entretenimento traz esse brilho movimentâneo pra gente. Se você busca fazer aquilo que todo mundo faz simplesmente porque todo mundo faz e aquilo vai te trazer um sucesso rápido, você tá buscando uma medida rápida de resolver o seu problema ou de realizar teu sonho. Mas se você se torna, isso é um perigo que a gente tem, de se tornar apenas entretenimento pras pessoas, basta olhar pra televisão que de mês em mês você vai ver que aparecem estrelas. E muitas dessas estrelas somem com o tempo. Algumas delas continuam por um tempo a mais, outras somem, outras caem no esquecimento. Eu não vou citar nomes pra não ser indelicado, mas olhando ao redor, olhando pro cenário artístico, a gente vai ver muita gente que brilhou muito e que sumiu e isso é normal. Agora, se você quer que esse brilho alcance, ultrapasse o tempo, você precisa entender que se você não se apegar à transformação e à relevância, isso logo vai se apagar. Quando você entende que você pode ser um agente de transformação no cenário onde você está, você vai entender também que você precisa ter uma mensagem, porque você não é só arte, você não é só dom, você não é talento. O teu dom, o teu talento é uma ferramenta pra viabilizar essa mensagem que você carrega. Se você é servo de Deus, você não é apenas músico, mas a música é o meio pra você chegar ao fim. Qual é o fim? Você precisa ter essa resposta dentro de você. Qual é o fim? O que você deseja é propagar o reino de Deus? Então você vai usar a música, vai usar a arte, o teatro, a dança. Se você é um homem de negócios e você entende que você tem um chamado de Deus pra você, você vai usar o business pra poder alcançar pessoas, pra propagar o reino de Deus, pra adorar o Senhor. E eu vejo isso como uma estratégia maravilhosa. Não é só artista que Deus chamou pra ser adorador. Deus chamou pessoas com o coração pronto. Um coração segundo, o coração de Deus, assim como Davi. Agora, o teu dom, o teu talento, e todos têm, todos nós temos. E este é o meio que você vai usar, ou que Deus vai usar, pra poder te colocar num patamar de sucesso, pra que o nome dele seja engrandecido. Agora, responda essas perguntas. O quanto você quer brilhar? Qual a intensidade e qual o alcance deste brilho? E por quanto tempo você quer brilhar? Se você quer brilhar muito tempo, você precisa investir no legado. Entenda que não sou contra nada disso, mas o sucesso, a explosão, ela pode te colocar num patamar de sucesso muito rápido. Mas a relevância vai te levar ao legado. E o legado é que vai te dar a longevidade no teu trabalho. Se você investe em pessoas, se você investe em transformação, e você precisa estudar muito pra isso, você precisa fazer cursos, você precisa fazer teologia, você precisa ler muito a Bíblia, você precisa ter contato com Deus e relacionamento com Ele, senão você não vai saber nem do que você está falando. E aí você é um mero intérprete de um cenário que está acontecendo aí com músicas de Jesus, músicas de crente, e você é apenas um artista interpretando músicas de crente. Você tem que ser mais que isso se você quiser que a tua carreira, o teu ministério perdure. E quem não quer ser conhecido durante toda a sua trajetória? E quem não quer, mesmo depois que você não estiver mais aqui, de repente já estiver com Deus, já tiver passado dessa pra melhor, que o teu trabalho seja um trabalho conhecido. São poucos, mas eu tenho pessoas que eu admiro, que não estão mais entre nós, mas o seu legado continua gerando frutos, gerando pessoas, gerando seguidores. É assim que você tem que ser, é assim que você nasceu, para ser não uma mera explosão que vem, faz um barulho e some. Uma coisa que eu estava pensando antes de fazer esse vídeo, você sabe como que você apaga uma explosão com outra explosão? De repente você tem lá aquela, eu não sei os nomes, mas lá no petróleo, explode um negócio lá e o fogo não apaga, porque tem um fogo que não acaba. Com outra explosão você pode apagar esse fogo. Então tome cuidado, porque quem investe em explosão pode ser derrubado pela explosão. Você tem que ter uma caminhada consciente, constante, e não apegado a fatos mirabolantes, porque os fatos mirabolantes podem te fazer, mas podem te desfazer também. Que Deus te abençoe e espero que essa pequena palavra possa servir para você, ser relevante para a tua vida. Invista no teu ministério, acredite no chamado que Deus tem para você, mas que seja tudo para a glória dEle. Mesmo o seu brilho, mesmo o teu sucesso, que seja para a glória do Senhor. Um beijo a todos e até o próximo Daily Cast. Valeu!